Oi gente, tudo bem? Olá! Estamos aqui hoje para fazer uma retrospectiva do nosso ano de 2016. Eu gosto de fazer retrospectivas, porque a gente sempre tende a lembrar do bom ao invés do ruim. Qual é? Quem começa? Ah, eu não sei, minha filha. Eu também não. Então vai você. Ah, eu começo? O ano de 2016 começou bem complicado. Na minha vida pessoal, porque eu perdi uma pessoa muito querida, minha família. Mas eu sabia que ele ia melhorar, porque quando a gente vai até lá do poço, a gente tende a dar uma impulsão e voltar, né? Aí a gente não volta tudo, mas volta bastante. Então eu tinha uma esperança boa. Foi um ano bacana. Eu arrumei o emprego, que é o quanto queria. Não fiquei nele, porque eu acho que não é de todo mundo. Foi bom você ter entrado. Não era o que você queria, mas era o que você estava precisando no momento. Então, exatamente, o fato de a gente ter arrumado o emprego me trouxe muitas respostas, dando muitas dúvidas que eu tinha. E agora estamos aí, em busca de um novo emprego. A partir do exercício, você conseguiu dar conta? Você queria? Não, porque eu só trabalhava. Olha que absurdo. Quando eu não estava trabalhando, eu estava doente. Eu nem vou estar livre para uma doente. Eu fiquei 15 dias sem treinar, porque meu pé estava doido. É bizarro, não é? No geral, em 2016, então, foi bom. Porque 2015 foi muito pra cá. Eu tenho uma coisa para acrescentar. Ela foi muito mais pra praia esse ano do que os anos. Ah, é verdade. Foi muito pra praia. E você ainda vai pra praia? Eu ainda vou pra praia. Ah, e você comprou uma prancha de... Comprou uma prancha de morre. É um sonho. Ah, é verdade. Tá vendo? Meu ano. Olha, ele foi muito bom em alguns aspectos. E muito menos do que eu imaginava em outros. Assim. Eu reorganizei toda a minha vida. Porque eu trabalhava em casa, em São Paulo, em Décnico e demais. E esse ano, eu não tenho escritório aqui em São Paulo. Então, todo dia é isso de ir e voltar, ir e voltar. Teve fase que pegou bem. Agora, no final do ano, principalmente, assim, fiquei, sei lá, um mês. Que nem uma louca. Não conseguia treinar, não conseguia fazer nada. Mas, no geral do ano, eu consegui treinar tudo quanto eu queria, sabe, e tudo mais. Foi um ano muito difícil, acho que financeiramente, pra todo mundo, né? E eu senti isso com alguns clientes. Mas, assim, foi um ano ok, assim, foi dos melhores, mas foi ok. E eu não consegui chegar ao peso que eu queria, porque eu não consegui focar o quanto eu precisaria na alimentação e no exercício físico. Mas você queria emagrecer mais, hein? Eu ganhei emagrecer mais 5 quilos, né? Não é nada demais. É que era uma meta que eu queria ter atingido esse ano e não consegui. O ano de 2016 foi bom. Não foi um ano maravilhoso, não. Mas ele foi bom. E eu acho que deu pra preparar uma fase boa pra 2017 ser muito melhor. Muito melhor, espero. E você, Erin? Ah, meu ano começou com tudo. Eu comecei super bem. Mas chegou um tempo tenebroso. Uma nuvem negra passou por cima da minha vida. Que eu fiquei doente, tive uns problemas pessoais, tive uns problemas profissionais. Foi difícil. Foi difícil. Parecia que não ia acabar nunca, né? Parecia que não ia acabar nunca. Eu não fiz atividade física nenhuma. É porque assim, eu não modinha, porque eu também tinha um joelho. Então assim, além das minhas responsabilidades, que foram muitas, eu ainda fiquei doente. Tipo, de cama, muito tempo. É difícil, mas assim, eu vejo que a vida não... Deus, a vida não deixa que as coisas aconteçam além das nossas forças. Se eu tô aqui, é porque eu era capaz de passar. É isso aí, é isso que eu vejo. Juntamente é isso. Mas, enfim... Tá melhorando? Tá, com certeza. Eu posso dizer que eu sou mais forte. A minha vida tá legal, tá bem, minha vida pessoal tá bem e tal. Foi um ano difícil, foi um cagado com a minha vida, mas eu acredito que tudo tende a melhorar, porque já tá começando a melhorar. É incrível, né? Porque nós seis, nós começamos o ano de um jeito, a gente mudou tudo completamente, todos os planos, todas as certezas que a gente tinha, a gente... E aí a gente voltou basicamente pra onde a gente tava em vontade de fazer coisas, em projetos que a gente quer colocar em ação e tudo mais. Basicamente porque a gente tinha no começo do ano e que a gente não conseguiu exatamente por causa disso. A Ju teve uma época de trabalhar muito, a Erika teve a época de doença, a gente trabalha muito, depois eu tive a época de trabalhar muito. E a gente tinha a mão pra fazer tudo, nem cabeça, nem nada. Então, pro Pensadinha, pro Me Disposta, foi um ano em que a gente fez muito, mas fez muito pouco, né? A gente, pelos dois lados, foi o primeiro ano de blog, de canal, de tudo. Então, assim, se a gente parar pra pensar, 20 mil seguidores no Instagram em um ano, 15 mil no Facebook, quase 400 assinantes aqui no YouTube. É uma coisa que é muito gratificante pra gente, mas que ao mesmo tempo a gente entregou muito menos do que a gente gostaria. Mas sabe o que? Duas coisas que eu acho muito legal. Uma, é que as três gostam de fazer isso. Muito. Nós gostamos muito, nós sentimos muito por não poder fazer mais. Porque a gente gosta muito disso. É verdade. E outra coisa, a gente não desistiu. É. Apesar de cada uma ter tido algo pessoal, a gente não desistiu. A gente continua querendo. É. E, tipo, a cabeça continua fervilhando de ideias, né? É verdade. E isso é muito legal. A gente colocou pelo freio com o tempo. É, acontece. Porque enquanto uma segurava a barra da outra, a gente foi se ajudando. Deu tudo certo. Estamos vivas e bem aqui. E felizes. E felizes. 2017 com certeza vai ser melhor que 2017. Vai. Vai. Com certeza. Assim, absoluta, gente. A gente realmente acredita que o nosso 2017 vai ser muito melhor. E a gente espera que o de vocês também. A gente sabe que foi um ano, assim, de todo mundo que a gente conhece, são poucas as pessoas que tiveram um ano tranquilo em tudo, né? Então é isso. 2017 tá aí. Esse é o nosso último vídeo do ano. Vai ser lindo. Foco, força e café pra vocês. Vocês aguentarem tudo que 2017 vai trazer. E ano que vem a gente se vê. É isso aí. Até lá. Beijo. Até lá. Tchau. Feliz 2017. É. Tchau. Tchau. Tchau.